É, meus amigos, já estamos aí na semana da EVO 2023, onde teremos a última aparição de Mortal Kombat 11 em um campeonato, pois a partir de setembro o Mortal Kombat 1 será lançado, e nós precisamos conversar sobre as novidades de Mortal Kombat 1 que vão vir aí na EVO. Eu já tô com o calendário prontinho aqui poder mostrar pra vocês o dia que isso vai acontecer, e quando eu acho que eles vão mostrar essas novidades pra gente, obviamente nós iremos cobrir, e aproveitar pra poder falar também sobre a volta dos Animalities ou até mesmo dos Babelities com base em uma afirmação do Ed Boon na San Diego Comic Con. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui tintim por tintim, a gente vai discutindo depois, e eu quero ver as opiniões de vocês nos comentários também. Saudações Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do game por aqui, cara, deixa seu likezão maroto, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né pessoal? Então, vamos lá minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui. Eu já estou no site oficial da EVO 2023, como vocês podem ver aqui, com a agenda das transmissões que eles irão fazer dos principais campeonatos lá, da sua lineup principal, e como nós podemos ver aqui, tá tudo subdividido em dias. O primeiro dia da EVO vai ser em 4 de agosto, o dia 2 vai ser no dia 5 de agosto, e o dia 3 no dia 6 de agosto. Beleza, aqui embaixo nós temos os principais jogos, com seus respectivos horários, inclusive, aqui no site dele está falando, ó. O tempo que é mostrado aqui em cima pra gente, é o do nosso horário local. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, eles já estão fazendo a conversão do horário no Brasil, pra que a gente possa se situar e até agendar as nossas transmissões, que é o nosso caso aqui que a gente vai fazer, né? Aí, vamos para o que interessa aqui, na sexta-feira, agora, dia 4 de agosto, que é o Mortal Kombat 11. Como vocês podem ver aqui, ó, a transmissão do Mortal Kombat 11 vai começar às 2 horas da tarde, com as pools aqui acontecendo e tudo mais. E, a partir das 8 da noite, se esse horário estiver correto, tá, pessoal? Se vocês tiverem visto algo diferente, deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente adiciona uma correção depois, tá? Mas, a partir das 8 da noite, nós teremos aqui o Top 24 até o Top 6 do Mortal Kombat 11. Então, é esse período aqui que nós iremos fazer a nossa transmissão, tá? Começa 8 horas da noite, a gente deve iniciar a nossa transmissão lá por volta de 7, 7 e meia da noite, pra gente poder trocar uma ideia, fazer um aquece e tudo mais, e conferir esse Top 24 até o Top 6. Finalizando essa etapa aqui, pessoal, ó, a partir das 11 horas da noite, nós teremos o Top 6, que vai ser a final do Mortal Kombat 11. Ou seja, tudo isso vai rolar na sexta-feira. E aí, como nós já estaremos ao vivo, poder conferir o Top 24 ao Top 6, e parece que eles vão dar um intervalo de 1 hora até começar as finais, a gente já deve ficar ao vivo diretaço aqui, trocando ideia e tudo, pra poder depois conferir esse Top 6. E aí, com relação às novidades do Mortal Kombat 1, tá, galera? O nosso querido Ed Boom já disse pra gente que nós teremos, sim, novidades do MK1 aí na Evo. E eles devem fazer isso, obviamente, durante as transmissões ali do Mortal Kombat 11, já que é a sua última aparição em um campeonato. Depois, você vai trocar pelo Mortal Kombat 1. Então, eu acredito, com base nessa agenda que a gente tá vendo aqui, ó, que após o Top 6, depois que finalizar e tal, eles devem mostrar algum trailer pra gente. Pode ser que eles façam antes mesmo do Top 6 começar? Pode. A gente não sabe exatamente em que período que eles vão querer mostrar essas novidades pra gente. Na DreamCon mesmo, no último fim de semana, eles mostraram o trailer do Geras, depois eles foram pra final do campeonato. Pode ser que eles façam alguma coisa nesse sentido. Antes de começar o Top 6, eles já apresentam as novidades do Mortal Kombat 1 pra nós e aí seguem com isso, né? Mas eu acredito que seria bem interessante pra eles até mesmo poder segurar o público, passar o Top 6, até porque são 6 jogadores, não são 8, então vai ser um pouco mais rápido. E aí, finalizando isso, eles apresentem essas novidades pra nós. Então, assim, de acordo com o que nós vimos aqui nesse calendário, eu acabei de mostrar pra vocês, as novidades do Mortal Kombat 1 virão na sexta-feira e, mais uma vez, nós iremos cobrir tudo aí com vocês. E aproveitando pra poder complementar, viu, pessoal? Nós iremos também fazer a transmissão do Street Fighter 6. Se a gente vier aqui, ó, voltando pro calendário da Evo, o Street Fighter 6 vai ter aqui o Top 24 até o Top 6 no sabadão, às 11 horas da noite, se a conversão pro nosso horário local estiver correta, de acordo com o que eles estão dizendo aqui. Então, nós iremos fazer também a transmissão do Street Fighter 6 do Top 24 até o Top 6 e, depois, no último dia, nós iremos também fazer a transmissão aqui do Top 6 do Street Fighter 6 aqui, das 11 da noite até a 1 hora da manhã, estourando aqui 2 horas. Onde eu acredito que eles devem trazer novidades do Street, cara, não duvidem, meus amigos. Então, basicamente, em termos de Evo, é isso. Nós provavelmente teremos novidades do Mortal Kombat 1 já na sexta-feira, faremos as transmissões aí, fiquem ligados. A gente vai agendar as lives com antecedência e tudo, pra poder ficar tudo no esquema aí pra vocês, tá? Agora, nós precisamos conversar sobre as questões aqui dos Animalites ou Babylites, né, que podem retornar no Mortal Kombat 1. No painel lá da San Diego Comic Con, vocês viram que eu trouxe um trechinho dele ontem, né? Mas tivemos uma outra pergunta relacionada aí aos Alites do Mortal Kombat. Eu vou deixar tocar assim como eu deixei ontem aqui, e aí eu traduzo pra vocês direitinho, e eu coloco a minha opinião em cima do que o Ed Boon falou. Se liguem! Babylites, já perguntou. Você sabe o que? Você sabe o que? Nós temos, por anos, habilidades, amigas, habilidades, todos esses tipos de coisas. Você sabe, eu, pessoalmente, gostaria de cobrir as que nós não fizemos recentemente. Então, há um pouco de despoio. Mas, certamente, há uma chance de que nós vamos trazer eles de volta. Ou seja, o que ele disse aqui é o seguinte. Eles sempre buscam trabalhar com os Alites que eles não trazem há algum tempo. E aí ele fala, ó, um pequeno alerta de spoiler aqui. É bem possível que no Mortal Kombat 1, algum desses que não aparecem por um tempo estejam no game. Ou seja, o próprio Ed Boon deu essa dica pra nós. E pensando em termos de Alites, né, o Fatality a gente descarta porque ele é padrão, cara. Ele tá em todo jogo. Não tem como tirar. É a marca registrada do Mortal Kombat. Tirando o Fatality, nós temos aí Babality, Animality e também o Friendship. O Friendship retornou no Mortal Kombat 11. Foi muito legal. Espero que eles adicionem também no Mortal Kombat 1 porque é mega divertido. Algumas construções que eles fizeram lá com alguns personagens ficaram extremamente da hora, assim, mega engraçado e tal. Mas, como o próprio Ed Boon disse aqui, eles costumam trabalhar com os Alites que não aparecem há algum tempo. Agora, a grande questão é, será que eles vão trazer Babality ou teremos finalmente o retorno do Animality? Olha, na minha humilde opinião, do que eu gostaria que aparecesse, eu tenho muita curiosidade de saber como seriam os Animalities no jogo como ele está hoje. Com essa Engine mais avançada, os gráficos mais atuais e tal. Como seria a transformação de cada um dos personagens ali em Animais. Nós tivemos um pequeno vislumbre no Fatality do Kotal Kahn, quando ele se transforma num jaguar. Eu acho que é esse o bicho mesmo, depois vocês me corrigem nos comentários se eu estiver errado. Mas ali, a gente tem sim um pequeno vislumbre de como poderia ser um Animality e diga-se de passagem. É um Fatality muito foda, né galera? Eu acho os Babalities divertidos? Sim, sem dúvida. Os do Mortal Kombat 9 mesmo são engraçadões. Eles construíram de uma forma que realmente arranca risadas da galera e tal. Mas eu acho, cara, que eles deveriam sim apostar nos Animalities. Pois com esses gráficos que eles têm atualmente, seria uma parada muito legal da gente ver. Obviamente pensando melhor ali nos animais que cada um dos lutadores vão se transformar. Ou eles deixam naquele tom de zoeira mesmo, né? Tipo o Scorpion se transformando em pinguim, alguma coisa assim. Mas eu acho que se eles trouxerem os animais de volta, eles devem trazer uma pegada mais séria. Igual, por exemplo, tem o Scorpion, né? Ele se transformar em um escorpião. O Sub-Zero se transformar novamente em um urso polar e assim vai. Eu só sei que eu tô bem curioso pra poder saber qual ality desses aí, que não aparece há um tempo, eles irão trazer no Mortal Kombat 1. E, obviamente, cara, agora eu quero muito saber a opinião de você, aquele espectador que tá assistindo agora. Qual ality desses aí vocês acham que eles vão trazer no Mortal Kombat 1? E como é que tá a ansiedade de vocês pra Evolution 2023? Pois nós teremos ali mais personagens e é possível que eles mostrem também já pra nós modos de jogo também que teremos no Mortal Kombat 1 durante o campeonato. Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão maroto, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E até mais. E, fuimos, meus amigos. E, fuimos, meus amigos. E, fuimos, meus amigos.